Eu era vendedor numa loja muito grande, tipo a Home Depot, porém... Construção? É, só não tinha material de construção, mas era uma loja de ferramentas. Eu trabalhava há 15 anos nessa loja. Chamava... Pode falar o nome? Pode falar o que você quiser. Aqui você pode falar, Fih. Eu só não falo a palavrão, porque temos... Tem as crianças, tem as senhoras, tem as mulheres aqui, tem as mulheres aqui, é... Chamava Oxiace, era uma loja muito grande de trabalho. Como era o nome? Oxiace. Que vendia gases, ferramentas, gases medicinais e industriais, né? Pra solda, pra toda a parte de solda, de ferramenta, pra oficina em geral, pra tudo. E até ferramentas tipo Home Depot pra construção, porém, o material em si de construção não tinha. Areia, barro, tijolo, cimento... Não, nada disso tinha, mas toda a ferramenta, equipamento de proteção individual... API, né? API, exatamente. E a gente atendia todas as grandes empresas lá, como as empresas da Lava Jato, por exemplo, em 2016. Que legal, bacana. Exato. O Debreche lá, batendo na porta. O Debreche... Me vende aí, aí, ô... Andrade Gutierrez, todas, todas as vezes. Todo, todo mundo. Inclusive, em 2016, quando teve... Você fez alguma venda pra Odebreche? O Debreche não era meu cliente, mas... Mas você viu a nota fiscal? Eu vi algumas. Da Andrade Gutierrez também. Conta aí. Eu cheguei a levar algumas notas pra uma outra empresa chamada... Uma grande que eu atendi, chamava a Lusa, que tava na construção do Comperge, o maior posto petroquímico da América Latina. Seria lá... Tá pronto já? Tava parado a obra, devido a Lava Jato, aquela coisa toda. E aí, estacionou. Eu trabalhava nessa empresa lá como vendedora, 15 anos, e eu comecei nela como motoboy. Sério, cara? E atuei lá em todas as áreas. Fui pro estoque. E aí, eu fazia vendas em... Atendia São Paulo, sul de Minas. E depois eu fui fazer Rio de Janeiro, né? Que a gente atendia toda a região sul. Fluminense lá. Até Guaratinguetá. Aparecida, mais ou menos. Até Itacoacetuba, mais ou menos, em São Paulo. O sul de Minas, a gente ia até Itamonte, Itaiandu. Uns lugares bacanas, lindos demais. E aí, depois eu saí, e fui fazer Rio de Janeiro. Uma loucura. Fiquei uns três, quatro, uns três anos fazendo Rio de Janeiro. Aí pedi pra voltar pra loja, porque é muita loucura, trânsito e essa coisa toda. Eu pedi pra voltar pro balcão e fiquei um tempo lá até montar a minha lanchonete. Que aí, fiquei trabalhando nos dois. Lanchonete. Espera aí. Você trabalhou 15 anos vendendo lá em material... Produto de material de construção. Você parou os 15 anos pra montar uma lanchonete? Não, eu não parei. Não, combina. Continuou. Que top. Deixa eu te falar. Eu, antes disso, quando a minha esposa engravidou, eu já fazia motoboy. Porque eu trabalhava como vendedor durante o dia e à noite eu fazia motoboy. Entregava pizza, entregava lanche. Vocês pensam que a gente trabalha muito aqui nos Estados Unidos? No Brasil a gente trabalha muito também. Só que a compensação financeira, o poder de compra financeiro aqui nos Estados Unidos é bem maior do que no Brasil, né? Mas em termos de trabalho, o brasileiro trabalha muito lá e cá. Ah, não tem esse negócio, não. Sim. E aí, quando ela nasceu, ainda chegava em casa e trabalhava como pai, porque ela ficava muito nervosa e não acalmava ela. E ela não dormia enquanto eu não chegava. É mesmo? Então quer dizer que você era a menininha do papai. Fazer o papel do pai. Fazer o papel, aí eu ficava... Eu tenho seis filhas. Eu ficava... É, eu sou danado. Esse aí, rapaz... É, eu sou danado, mas esse é assunto para a tua história. Aí eu ficava até as duas da manhã lá com ela, fazendo ela dormir. Quando colocava no berço... Ela chorava. Eu sei como é que é isso. No outro dia, eu ia para a loja e trabalhava na loja. Para você ter uma ideia, na loja tinha... Era uma boa companhia, uma boa empresa. Tinha um quartinho do sono lá para você ter uma ideia. Olha que legal. A gente almoçava, tinha totó, tinha televisão e tinha um quartinho separado onde tinha uns colchonetes. Dava um cochilo lá. Todos os dias, dormia quase uma hora lá todos os dias. Olha, que bacana. Para aguentar a batida. E aí eu trabalhei durante 15 anos e aí montei minha lanchonete. Que legal. Só que com a minha lanchonete... Qual é a especialização na lanchonete? Tinha. Fala aí que a gente já está com fome. Só em você falar. Só em você ter montado a lanchonete é porque você faz alguma coisa de gostoso, né? Eu trabalhei durante muito tempo com cozinha. Trabalhei na maior confeitaria da minha cidade antes desses 15 anos de venda. Mas você é um danado. Você tem quantos anos? 70? Quase isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos. É mesmo, velho? Olha isso. Faço 43 em abril. Qual é a água que você está bebendo? Perrier, né? Tá certo. Perrier, tá certo. Tá bom. E aí, cara, eu já tinha trabalhado como salgadeiro. Já mexia com salgado, mexia com cozinha. E aí eu falei, ah, vamos fazer. E entregando pizza, entregando o lanche, aquela coisa toda. Aí minha mãe me ajudou. Eu tinha... Ah, outra coisa. Antes disso tudo aí, eu tentei faculdade de engenharia. Olha isso, rapaz. Trabalhava de dia. Estudava à noite. Estudava à noite. Mas peraí. Mas aí não dava. Aí não dava. Você é alérgico a dormir, descansar, relaxar. Conta aí. Mais ou menos. A esposa ali está falando, esse aí não para, não. Mas quando paro também, eu tiro minhas férias. Por exemplo, eu viajava tanto lá no Brasil quanto aqui. Eu procuro aproveitar e tirar o tempo óbvio. Mas aí nesse período, eu entrei na faculdade de engenharia, 2014. E comecei essa loucura. 11 anos sem estudar. E aí minha mãe me incentivou, me ajudou. Não, eu vou te ajudar a pagar. Você pode ir, se matricula. Eu quero ter um filho engenheiro. E aí eu fui. Todo bobo, né? Achando assim, cara, eu sou bom de matemática. Eu era, né? Hoje eu ainda ajudo ela porque eu aprendi muita coisa. Eu até falei com ela esse dia, estuda Bhaskara. Porque eu fiquei sem mexer com Bhaskara um tempão. Quando chegou na faculdade, cara, tudo é limite derivado. Um monte de coisa, eu uso aquilo. E aí comecei a sofrer, cara. Eu ia para a faculdade de final de semana às 8 da manhã. Ficava até as 5 da tarde pagando professor articular. Caraca, cara. Sábado e domingo. Para pegar o ritmo de novo. E eu descobri na minha sala que só eu que pagava integral. Todo mundo tinha desconto. Um pagava 50. E por que você não tinha? Eu não sei lá. Eu era o mais bobo. Sacanagem, hein? E aí quando eu descobri, um amigo falou, tranca, faz a matrícula no Fies e aí você volta. Aí eu peguei e falei, beleza, vou fazer isso aí. Aí fiz tudo planejadinho. Quando eu fui fazer a matrícula, a mulher falou assim, você não pode... Aí passei no Fies, consegui 50%. Aí a mulher falou assim, você não pode voltar para a mesma faculdade. Oxi! Você não pode voltar para o seu mesmo curso, porque você estava lá, a menos que você fique seis meses em outra e depois você peça transferência. Eu falei, fechado. Quando eu fui fazer a matrícula numa outra universidade lá na minha cidade, aí ele falou assim, você tinha que ter feito vestibular. Eu falei, vestibular não é só pedir transferência? Não, mudou. Mudou dia 3 de tal do começo do ano ali e tal, você tem que fazer vestibular. Eu falei, beleza, me dá a prova. Aí ela falou, não, o último dia foi anteontem. Você vai ter que esperar seis meses. Foi onde eu montei a lanchonete, que aí eu não voltei mais, eu desanimei. E eu já estava no quarto período. Eu já estava no quarto período.